momento histórico ao quilómetro 174 aqui os de Brave One conseguem não sei se dá para ver na imagem mas vão conseguir transportar um carril existia aqui um carril com cerca de oito metros aqui na verma da linha vai ali vai não há problema e eu também vou dar força ali olha não era é capaz de ser melhor amarrar uma cinta senão ele depois vamos está lá na frente pega a chave tens que tirar com esta chave esta pequenininha está lá na frente está na frente o comboio dele olha tem aqui uns furos dava para passar aqui ele foi buscar tem que ir aqui alguém vou vir também ali com o pé aí assentado olha olha eu até pensei que aqui o B.O. Treino ia levantar mas também desgraçado tem tanto peso aqui na traseira que ele aguenta-se agora passa ali agora no furo do carril e no ferro no ferro maior tese que fechar depois com a chave outra vez pronto agora vamos lá vamos ver se isto dá olha, ele que arranca devagar aí, aí, aí devagar sempre à mesma velocidade transporte de carril os prei voando, transporte de carril ele está a fazer força também ele está a fazer força também e aí 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 cuidar, cuidar a minha esteira ir para trás fazer pedro